E aí pessoal, nesse final de semana terá o Festival de Jabuticaba de Sabará. Estão sendo feitos os últimos preparos para receber os turistas, os moradores que vão e irão apreciar o festival. O festival contará com vários produtos derivados da Jabuticaba, terá atrações, eventos culturais e está ficando muito bacana para você em todo o time tradicional do festival da Jabuticaba. O festival atrai cada vez mais pessoas, nos visita bastante a cidade e é um momento para as pessoas poderem apreciar os produtos da comunidade, dos trabalhadores. Nosso portal, nós estaremos publicando a programação, informações sobre o festival. Nosso Instagram também é o Sousa Bará, você pode acompanhar informações do tradicional festival da Jabuticaba. Aguardamos vocês!